Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala o seu amigo gravioso e eu trago pra vocês mais um vídeo do game Pokémon Brilliant Diamond. Jogo aí do Nintendo Switch. Galera, estamos aqui no quartel-general da Team Galactic, vencemos o chefe deles e agora estamos aqui pra tentar liberar os três Pokémons do lago, né? Pokémon aí da sabedoria, Pokémon da vontade, os três aí para podermos auxiliar. Se você está gostando aí dessa série, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha para ajudar o canal. Seu like é muito importante, se inscreva no canal se não for inscrito e vamos que vamos, vamos seguir e falar aqui com esse brother. Você, você veio até aqui apenas para salvar alguns Pokémons? Apesar de não ser nada novo, eu não posso dizer que eu entendo o nosso chefe. Por que ele deixaria uma criança com você vir livremente? Nós, da Team Galactic, tomamos tudo o que precisamos e eliminamos o que não precisamos. Mas de qualquer forma, você teve o trabalho de vir até aqui. Deixe-me recepcioná-lo. Considere isso uma vingança por me insultar no lago. É hora do duelo! Vamos lutar! Você é desafiado por comandante Saturno. Vai, Kadabra! Kadabra! Vai, Pinguinho! Eu escolho você! Pinguinho, vamos acabar com esse Kadabra. Os Kadabras não têm chance contra a gente. Você sabe disso. Agora, Aqua! Geto! Gojeto! Kadabra! Dança da chuva! Hã? Quê? Por quê? Cara, isso não faz sentido nenhum. Pinguinho, aproveite a dança da chuva e use o Aqua Jeto! Hum, ele tirou o Kadabra. O que ele vai jogar? Toxic Rogue. Não faz sentido igual. Não entendi ainda a estratégia dele, mas beleza. Hum, ele tem uma pele seca. Quer dizer que eu não posso usar ataques de água nele. Tudo bem. Sem problema. Pinguinho, volte! Agora! Shaolin, eu escolho você! Meritian! Toxic Rogue, quebra! Tijolo! Funciona! Adianta! Shaolin! Psychic! Agora! Psychic! Meritian! Toxic Rogue, derrotado! Toxic Rogue, level 40, velho. Aí já tá no nível legal. Tamo junto, pessoal! Próximo Pokémon, Kadabra. Continue para enfrentar o Kadabra! Vai, Kadabra! Kadabra! Agora Shaolin! High Jump Kick! Chute alto! Kadabra! Kadabra, derrotado! Pinguinho, level 49! Muito bem! Próximo Pokémon, Bronzor! Continue! Todo mundo tem Bronzor, né, cara? Nesse time aí deles. Shaolin! High Jump Kick! Agora! Errei! Aí dá muito dano. Gyrobouro! Shaolin! De novo! High Jump Kick! Ele evitou de novo o ataque! Como? Shaolin! Não! Você vai pagar caro por isso! Não adianta usar essa Gyrobou aí na minha cara! Agora! É isso! Eu escolho você! É isso! Vamos acabar com ele! Sem piedade! Eles bateram no nosso amiguinho! É isso! Agora! Close! Combat! Close o Combat! Bronzor! Bronzor! Crítico! Parabéns! Bronzor derrotado! Experiência! Você venceu o Comandante Saturno! Você é forte, criança! Mas ainda tenho pena de tipinhos como o seu! 3.360 por vencer! O que te torna tão forte? Tudo bem! Faça o que quiser com esses três Pokémons! Pressione o botão naquela máquina para libertá-los! Tá bom! Vamos lá! Você quer pressionar o botão? Claro que eu quero! Liberte-se! Eita! Teleportaram! O nosso chefe construiu uma... Corrente vermelha dos cristais que ele pegou dos três Pokémons! A corrente vermelha é o que precisávamos para aprisionar algo no Monte Coroneto! Mas isso é tudo que eu sei! Quem sabe o que ele está planejando lá em cima? Ah, ligado! Tá aí! Eu vou ter que voltar a pé aqui em todos os lugares! Passar aqui para o laboratório sinistro! Girar bonitinho! Tem o chefe ainda aqui? O chefe já foi embora! Eu posso usar Escape Rope? Deixa eu ver se a gente pode usar Escape Rope, galera! Não! Não posso! Então nós vamos ter que ir direto, cara! Vamos ter que ir a pé! Vou ter que me virar nas esferas do dragão O ideal que sempre vai nos unir Eu nem me lembro os lugares das esferas do dragão Mas vou continuar e vou prosseguir A fantástica aventura começou Vai girando Vai guiás E você chegou Tá Cadê a saída, cara? Eu não sei mais onde é que está essa saída Socorro! Desce E sai Aqui! Beleza! Tá? Antes de nós Antes de irmos pro Monte Coroneto Nós temos que capturar um Pokémon especial, pessoal É um Pokémon que vai tomar o lugar aí Da Ice Queen Então vocês já vão ver quem é Quem já está ligado Já está ligado nos Pokémon que tem disponível Já deve saber o que eu vou pegar Nós vamos ter que ir para Oriburg Tá? Então vamos usar para o Oriburg O bom é que O nosso objetivo depois fica ali perto Vamos só passar no centro do Pokémon Pra nos curar Com licença Arigatório, Mestre! Nós! E agora vamos para o lugar, então Vamos seguir Aqui para cima Tem que pegar a bicicletinha Subimos Nós vamos passar por aqui Pelo lado Vamos usar o nosso Cut O nosso Beedlef imaginário, né? O Beedlef que não existe Agora nós vamos usar O Repel Porque senão isso aqui vai ser Muito chato de fazer Vamos ter que ir até o fundo Olha só Vai até o fundo Vai até aqui Vai até aqui Tem um cara enorme Me travando E poderia pensar Ah, é naquela Coisa aí? Não Aqui embaixo Nós vamos achar Uma caverna Agora a gente vai ter que usar O nosso Strength Para empurrar Aqui Pronto E vamos para a esquerda Beleza Agora temos que andar um pouquinho Para fazer o efeito do Do Repel passar Para a gente poder pegar o Pokémon Que a gente quer Pronto Agora vamos ver se vai aparecer O Pokémon vai aparecer Mas olha só Não é você, né, cara? Com certeza não é você, Geodude Desculpa Tipo, desculpa Te informar Mas não é você, brother Geodude Falou-se Vamos procurar Aqui dentro Vamos lá Espera aí que eu preciso De mais impulso Opa Será que vem agora? Não Eu já tenho um Bronzer Eu não lembro Vamos ver Se vai aparecer Se eu tenho o Bronzer Ou não Já tenho Não é você também, não A chance de vir Esse Pokémon é alta, cara Espera Agora Não Não vem Pokémon Que eu quero Ah, que sacanagem, pessoal Eu queria fazer isso aqui Super épico, tá ligado? Super rápido Chegar ali Ahá, consegui Mas parece que não é tão simples Assim, não Tá meio complicadinho Tem uns lugarzinhos aqui pra ir, né? Eu teria que estar mais rápido Acho que é pra subir Vai vir? Não vai? Fala assim Corta pra mim Encontrando Pokémon Ahá Encontramos Gible Peguei Eu escuro você Tá E aí Vamos pegá-lo Vamos agora Para Quick Boro Quick Boro Vai Jogo ruim Escapou Filha da mãe Investida É que não vai dar dano nenhum, né, amigo? Vamos lá de novo Quick Boro Vai Não vai ficar assim, né? Não vou deixar você me pegar Seu trouxa Calma Eu tenho outros Pokébolas aqui Ultra Ball Vai Nossa Senhora Mas esse Pokémon aí é o capeta Conhece O capeta em forma de guri Tá E se eu trocar o Pokémon Tá Troca o Pokémon Joga a Skin A Skin Então vou usar gelo, tá? Relaxa Senão eu acabaria com ele Isso, a Skin Hum Eu joguei um negocinho também, né? Tem a habilidade dela Verdade Bom, mas vai dar certo Relaxa Vai dar certo Senão a gente pode ir derrotando só assim Vai tomando um pouquinho de dano por vez Vamos tentar dar a Folha Navalha Folha Navalha Ai, droga Derrotei Jogo ruim Conta pra mim Conta o Kibo Vai ficar? Vai ficar? Vai ficar? Yes Eu peguei um Gible Muito bem, pessoal Gible adicionada Pokédex Gible O Pokémon Dragão da Terra Tipo Dragão e Solo O seu ninho é pequeno Ele se aninha, né? Em pequenos buracos horizontais Nas paredes das cavernas Ele pula para pegar a presa Quando ela se aproxima demais Tá bom Você quer dar o nome pra ele Vamos fazer uma homenagem? Vamos Como eu não posso ter o Dragonite no momento Seu nome será Natsu O filho do dragão Você vai pra party Nós vamos tirar a Ice Queen E botar Natsu Pronto Agora a gente pode trocar o Pokémon de lugar Eu tô muito atrás Quero ver o pai desse bicho, cara Vamos usar o Repel Mas agora eu fiquei realmente curioso Fiquei curioso com as outras coisas que tem pra cá Como é que eu vou sair agora? Por aqui Aqui eu vou ter que usar Flash, né? Vamos ver Ai, não tenho Flash ainda Hum, isso é mal Bom, então vamos só sair daqui É só empurrar Vamos ver se funciona Pronto, pronto Tá bom? E agora nós vamos pro Monte Coroneto Agora, se a gente for olhar o mapa, pessoal Monte Coroneto Ele fica aqui no meio do caminho Então eu posso ou pegar aqui embaixo À direita E subir Eu acho que eu vou usar o O Fly Tá? E nós vamos descer aqui Nós vamos refazer o caminho Que eu acho que fica um pouquinho mais fácil, sabe? Do que dar toda a volta pelo outro lugar Vamos ter que achar só um caminho aqui pra direita É pra cá? Ou eu tô perdido já? Tá, é pra cá Tem que subir pra cá Pegar o caminhozinho da direita Vamos usar mais um Um Repel E aqui, né? Monte Coroneto Tá Dá pra usar surf Vamos ver o que que tem pra cá O Bibarel que não existe aí Ó, o Bibarel que não existe Se prepara pra sentar O quê? Isso Aí, peguei uma garrafa de proteína É hora do chão, pô Cuidado Ô, droga Eu avancei demais Girando, girando, girando Pro lado Girando, girando, girando Pro outro Já resetei o mod Mas não adiantou Resetei Resetei Calada Pronto Não, idiota Jogo ruim Carta nali Lá Sobe aqui Usa Rock Climbo Vai, Bibarel Pronto Subimos Descendo Subindo Vai descendo ali Vai descendo a perninha Vai nessa perninha Max Potion Nossa, que lugar complicado de se navegar, né? Peguei um Ether também Que é muito bom pra liga Pokémon Demais O que que tem mais pra baixo? Mais um Pokébolinha Uma Escape Rope, tá? Se eu quiser fugir, né? Se bem que eu já tenho uma, né? Tenho várias, na verdade Dá pra descer por aqui Pegar este aqui Que é um Revive Será que tem mais uma coisa aqui pra baixo? Vamos ver se aqui pra baixo tem alguma coisa Pegamos T-M80 Deslizamento de Pedra Rock Slido É bom Vamos usar mais Repel Que eu é que não quero ficar enfrentando Os Pokémon Xexelento Que tem aqui Que deve ser umas porcaria, velho Na moral Deve ser tipo uns Jodude Uns Zubat No máximo Onix Mas nada de especial Não veio uma coisa da Pedra? Não, não dá Aqui pela lateral Vamos entrando Mais fundo Mais fundo Opa Vai se achar a gente Nós capangas Temos dois trabalhos nobres Primeiro Garantir o sucesso Da nossa operação E dois Destruir qualquer um que interfere Que interfira, né? Tá bom Mas você não vai conseguir, né? Fia Você sabe disso Desafiado por Tingle Vai, Beautifly Beautifly Agora, Pinguinho Eu escolho você Que nível está sem Beautifly? Só pra eu ter certeza aí De quanto que eu vou esmagar Quarenta? Tá bom nível Use Surf Agora Surf Tanananananananananananananananana Beautifly foi pro saco Beautifly Tudo bem Nutsu level 16 Team Galactic Grand Derrotado Ah, eu não aceito isso Eu nunca vou aceitar Estudis? Tá, vamos aqui pra cima Vai lutar também, né? Ah, nossa hora chegou É hora da Team Galactic Tá? Só manda, cara Tá tão confiante assim Ele também só tem um Pokémon Que é um Bronzor Cara, mas eles Adoram o Bronzor, mas eles não tem evolução Tá ligado? Não existe evolução do Bronzor Nesse jogo, não existe o Bronzong lá Acho que é tudo mentira É tudo mentira Quem vai nessa via Atrás do tesouro Do Alivem Bem Ó, tancou Heavy Slam, pancada Pesada Seria uma pena se eu fosse Metálico, não é mesmo? Agora, Aquadito Aquadito Rondar Vem, pessoal Natsu Level 17 Vencemos, Singalatic Runt Ah, quando vai ser minha vez Se você continuar sendo Paspalho Nem se tá sendo aí Vai ser não, cabrado Nunca mesmo Vamos a outro Vamos a outro A Rock Climb aqui Escalar Bibareum O que tem pros lados? Preciso verificar Se bem que eu não sei se vai fazer diferença Eu tenho waterfall? Não Deve ser o último que eu vou ganhar, galera Pra subir as cachoeiras Vamos subir de novo Rock Climb Vamos aqui pelo cantinho Nugget Pegamos uma pepita Não nugget de frango, tá? Uma pepita de ouro Ah, não dá pra ir pra lá? Não Não dá Caraca, isso aqui engana, pessoal Descemos Deixa eu ver Aqui tem que mandar um String na cara do Pimpolho, né? Ela tá de olho Corou na cabeça do bimbolho Ela tá de olho Corou na cabeça do bimbolho Quebra isso aqui com Rock Smash Cara, Biddle e Fibibareum fazem tudo, né, velho? O famoso faz tudo Pegamos uma Max Potion Isso aí Vamos pegando os itens Entra aqui na caverninha Ó, dá pra vir aqui pela lateral Olha que roubo, cara Roubado Oi, amigote Tudo bem? Nossa, a hora vai chegar Uma hora só pra... Só nossa Ah, eu vou devolver o seu tempo Para um tempo antes dos Pokémons Ah, é Eu sei o que eles querem fazer Pode crer Tá bom Tlingalat e Grunt Tem três Pokémons Vai Dostox 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 Eu não sei se esse bicho tem um sorriso ou não, sabe? Se sonhar não é só o anelzinho dele Tá, vamos lá Use Surf Agora Surf Water Destox Destox derrotado Isso aí Natsu level 18 Natsu quer aprender Bulldoze Aham, vai aprender Vamos tirar o ataque de areia Vamos aprender Bulldoze Que é excelente Queria aprender Magnitude Magnitude, cara Magnitude level 10 É um dos ataques mais fortes Cavalo de fogo level 49 Quer aprender o movimento Inferno? O que é Inferno? Inferno Usuário ataque extinguindo Colocando o inimigo Intenso Focus Deixa ele com uma queimadura Mas tem 50 de accuracy, cara Acho que eu vou tirar o takedown E vou deixar o Smart Strike Então Melhor que der um ataque Nunca erra, né? Tá, aprendemos Inferno Próximo Pokémon Golbat Para enfrentar seu Golbat Volte, Pinguinho Agora Trovoada, eu escuro você Trovoada Vai Golbat Golbat, Golbat, Golbat Golbat Trovoada Agora, Thunderbolt Thunderbolt É Golbat, fora de combate Vem, pessoal Natsu level 19 Próximo Pokémon Dos toques Continue Vai dos toques Estax Agora, Trovoada Thunderbolt Sim, esses caras Estão com os pokémons mais altos Que líder de ginásio, né, velho? Que absurdo Esses caras estão fortes Isso aí Natsu level 20 Vencemos o Tingalat Grunt Ah Ele só fez Gah Alguém perde pra você E faz Gah Isso aí Mais um Tingalat Que é tão poderosa Somente um tolo Iria desafiar A poderosice Poderosa Da Tingalat Então tá, né, cara O cara tá Tá falando Tá falando nem coisa com coisa, né Vai Stanky Stanky Agora, Pinguinho Eu escuro você Pinguinho Vamos nessa Pinguinho Agora, Surf Surf Muito bem Estou aqui derrotado Próximo pokémon Golbat Vamos fazer isso de novo Vamos lá Valeu a pena Volte, Pinguinho Trovoada Eu escolho você Vai, Trovoada Vai, Golbat Vai Vai Trovoada Thunderport Thunderport Golbat Deitou Caiu Quebrou Machucou Bilal Isso Droga, cara Muito bem Natsu level 21 E Trovoada level 50 Aí sim Vencemos mais o Tingle Até Grant Ah Não enfrentar Os Poderosos É tolice? É Depende, né, cara Depende do que você tá falando O que tem nessa pedra? Escape Rope Caraca, mas quem é que deixou Uma corda de escapatória aí? Escapismo Ali no meio Ali no meio Ah Olha só Tem uma pedra aqui Pegamos o Hurricane De uma bala rara E agora vamos ter que descer aqui Tem dois caminhos Tem o Rock Climb Tem três caminhos Rock Climb Então Temos aqui uma Uma caverna Quer lutar? Vamos só trocar o Pokémon aqui Que senão vai ficar só o Pinguinho Vai ficar chato, né? Vamos botar o Acio Essa é a nossa superação final Ninguém vai interferir Eu tô interferindo agora, cara E vocês vão Vocês não vão conseguir Ficar a dica Lançado por Tinguelat e Grunt Vai, Galbut Vai 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 É isso Eu escolho você É isso Agora Você já sabe, né? Prepare-se Aéreo É isso Aéreo É isso Ele sobreviveu Meu Deus Absorvei É É, não funciona muito, né, cara? Vai recuperar o quê? Três de vida? É isso Novamente Aéreo É isso Aéreo É isso Muito bom Tamo junto Quase Quase o Pamo Ah, você virou a mesa, cara Tá bom Eu virei a mesa Mas eu quero Eu tô pra te dizer Que o caminho é esse aqui Então eu quero ver Onde é que vai dar os outros, velho Vamos ver nesse aqui primeiro Rock Climbo Escalar pedra Ah Tá Ali só tem um caminhozinho normal Pegamos um pequeno cogumelo Um Tiny Mushroom Deixa eu ver Onde é que vai aqui É muito confuso, cara Dá pra subir Achamos mais uns Meu Jesus Estamos por tudo Nosso chefe Vai fazer algo grande Lá no topo Mas agora eu estou lidando Com um intruso Pestinha com você Você tá acabando com Com o clima Só é perder rápido Ok Não vou Não 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 Vai Bronzor Bronzor É isso Eu escuro você É isso Vamos acabar com ele Intimidar Agora É isso Close Combat Pronto Vou reduzir bastante A nossa defesa, cara Mas vencemos Bronzor Aí É isso Level 50 Shaolin Level 50 Próximo Pokémon Glavion Continue Vai Glavion Glavion Agora É isso Aéreo É isso É muito bom esse ataque Adoro ele Adoro 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 Gosto 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 Nutsu Level 22 Eu tô Tingle Aticgrunt Eu não devia Me vencer assim Mas eu venci Deixa eu ver Como é que tá O meu Pokémonzinho Aqui Meu Natsu Olha que Tocinho Peshful Tá bom Aumenta evasiva Do Pokémon E tempestades De areia Ele tem Tumba De pedra Investida Bulldoze Dragon Breath Tá bom Que Árbitro Dragão Muito bom Os status dele São legais Ele é um Pokémon De mais ataque Do que special Attack Vai servir Bem no nosso Time Nosso time Tá bacana Claro Devo dizer Que talvez Um Pokémon Com mais special Attack Seria mais interessante Porque nós já Temos muitos De ataque Forte Sim Mas é dragão Né cara É Tá bom Tá bom É de boa Mas bom pessoal O que eu queria mostrar Pra vocês é isso Então muito obrigado A todos Eu sou o Guilherme Eu vou ficando por aqui Até mais E Fui